Música Caraca, o Vitor matou a Lara Eu não estou morta, Zeca Boris que me fez dormir pra sempre Mas por que ele fez isso? Castigo, fui desobediente, tentei acabar com a Lívia, lembra? Então foi bem feito pra você Ela nem é sua mãe de verdade Mas é como se fosse Ela me criou, cuidou de mim E você nunca, mas nunca devia ter tentado qualquer coisa contra ela O Vitor falou que você é bonzinho Por que você não me acorda? Eu não acho legal o que meu pai Boris fez contigo Mas eu também não acho legal você atacar minha mãe Me dá uma oportunidade Hein, Zeca, por favor? Tá bom Mas se você tentar qualquer coisa contra minha mãe Eu te dou um castigo muito pior do que meu pai Boris Você já estou? Ai, Zeca, muito obrigada Muito obrigada Eu acho que eu jamais vou esquecer isso Eu acho bom mesmo Eu sou muito mais poderoso Que Mina, Amelie, você Nessa camada toda Até mesmo que meu pai bode Eu sei, Zeca Muito obrigada Muito obrigada Será que o Victor Vai demorar muito pra voltar Calma aí, gente Calma, toma só E aí, já deu aí, Thelma? Tá bom, sim Vai quanto? Bota cinco, por favor Tô meio sem grana hoje, sabe? Quer dizer, hoje sempre Ô, Lívia, desculpa, tá? Não sei o que deu no povo hoje Veio todo mundo abastecer ao mesmo tempo Pois é, mulher Como é que você tá conseguindo Se virar sozinha nesse posto Com esse movimento todo? Já vai, já vai Ó, botei mais um chorinho Por minha conta, viu? Senão não vai dar nem pra você Chegar na cidade Ô, Thelma, Thelma Você não existe Merecia estar passando Por esse sufoco todo, sabia? É É que tem uma coisa aí Que tá me dando uma força danada É isso que tá fazendo Você ficar com esse sorriso lindo No rosto? Não dizem que quando Deus Fecha uma porta Ele abre uma janela? Estou achando que é a mais pura verdade Você já tem tudo Só te falta coragem, Antunes Mas é melhor tomar logo essa iniciativa Antes que o aventureiro do Galileu Lance mão da tua Thelma, querida Aí sabe, filhão Quando eu vinha pra Maramor Estava dirigindo o carro Pensando E pensei assim Acho que chegou a hora De pendurar a chuteira Mas depois conheci a Thelma e a chuteira Tinha que ter uma companheira Para as horas certas E as horas certas também É, paizão O amor não correspondido É como um sanduíche de mortadela Sem mortadela Que profundidade, filho Que poeta que você é Ai, que saudade da Thelma Ainda não dá Não consigo dormir Não consigo dormir Meu amor não me procura Não me escreve Não me liga Não me manda um e-mail